O que é o centro Pokémon? O que é o centro Pokémon? Verdade, só que a gente ia precisar de pegar um pouco de madeira, né? Eu acho que esse cara mora aqui. Ô, moço, você mora aqui? Eu sou o dono dessa residência. O centro Pokémon tem sido atacado por diversos arruaceiros. Treinadores do mal, denominados Equipe Rockets. Equipe Rockets? Eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Eu preciso de ajuda para acabar com eles, mas sozinho isso é impossível. Quando vocês estiverem dispostos, é só me procurarem que eu vou estar aqui. Beleza, mas agora a gente não está muito interessado em treta, né, Kaique? A gente está mais na nossa jornada mesmo. A gente vai treinar primeiro os nossos Pokémons. E quando a gente já estiver forte o suficiente para ajudar o senhor, a gente ajuda, beleza? Ah, jovens miseráveis. Tá, tchau. Nossa senhora. Mano, você é que é que é que eu te pareço aqui, velho? Ah, eles não vão aparecer aqui, não. Se eles aparecerem, a gente usa a nossa espada. Boa noite, Kaique. Eu vou dormir. Eu fiquei já de noite. Consegui restar a vida do meu Charmander. E esse dia foi bem útil. E aí, Brick? E aí, Kaique. Acordamos ao mesmo tempo. Tá, cara. Eu acho que a gente vai precisar de fazer a nossa plantação de aplicativo. Apricornis, né? Para a gente já fazer aqui as nossas Pokébolas e começar a treinar nossos Pokémons também, né? Aqui, vamos fazer desse lado aqui, ó. Eu acho que é um bom lugar. Eu também acho. Não tem nada por aqui e está muito de boa. Eu já vou plantar então. Primeiro eu vou colocar as Apricornis pretas desse lado. Tá, eu também tenho Apricornis aqui. Também vou te ajudar aqui na sua plantação. Beleza, eu tenho de várias cores. Eu vou começar aqui plantando as vermelhas aqui, ó. Eu vou fazer... Ah, eu não tenho madeira. Você tem madeira? Madeira? Eu tenho 28. Ah, beleza. Beleza. Tá, eu estou plantando todas as cores. Ah, você já chegou a plantar as verdes? Eu acho que verdes são aqui. Eu vou plantar a branca também. Calma, vou colocar a branca. Tá, mas enfim. Agora a gente já tem aqui algumas Apricornis, o que já melhora a nossa situação. E vamos ter que achar mais Magikarp para melhorar o level dos nossos Pokémons, né, Kaique? Aham. Aqui deve ter um lago por aqui perto, é só a gente vai ver o que que acontece. Ali, ali tem um lago ali, ó. Tem um lago ali, ó. Só que eu acho que esse lago é muito pequeno para ter Magikarp aqui. Vamos ver. É, não tem Magikarp. É, não tem. Tá, a gente vai precisar. Ali, ali ele tem outro. Vai, vem cá. Vamos que agora é hora da gente evoluir. Calma, não tem também. Não tem também, eu acho que tem que ter mais profundidade. O que a gente não pode fazer é se perder do centro Pokémon. É, não tem também um lago ali, né, amor? Verdade. Tá, ali tem, ali tem. Eu já vi, beleza. Boa. Aqui, ó. Agora vamos evoluir para a gente ficar forte. Exatamente, vou atacar esse lado do site. Ah, Kaique, a gente já está aqui há uma semana, cara. E o meu Charmander nada de evoluir para o Charmillion. Eu já levei o meu Pacharissu até o nível 100. E mesmo assim, o Charmander que está nível 17, ele não evolui, velho. Uai. Ah, f... Que história é essa? Hã? Que história é essa de não evoluir, velho? Ele não evolui. Eu acho que ele quer virar, ficar Charmander para o resto da sua vida, cara. Eu não sei. Ah, mas eu vou tentar agora batalhar com aquele passarinho ali. Que bicho é aquele? Eu acho que é... Caraca. Tem um Starling aqui. É um Starptor. Starptor, velho. Tá. Nível 52, cuidado. Eu acho que eu nem vou atacar ele. Ah, tem um filhote aqui. Tem um com nível abaixo. Nível 54 também, só que ele é... Ele é menor. Vou ter que achar uma Maripe aqui. Ah, mano. Eu vou ter que achar algum Pokémon que não seja tão AP. Aqui, achei um PJ. Um PJ, vai. Eu acho que com um PJ já dá. Para de voar. Para de voar. PJ. Consegui. Caramba. Tá, eu tô... Primeiro eu já vou matar ele com a minha... Com a minha Pachirissu. Onde é que você tá? O que que houve? Olha aqui. Cadê? O que que o Pokémon droppou? Ô, louco. Ah, isso aqui é Pedra Vermelha. Eu já vi isso aqui em Minas. Tá. Eu vou atacar isso aqui. Eu vou atacar isso aqui. Vai. Pera. Pera. Não taque em mim, não, rapaz. Vai. Cadê ele? Aqui, aqui, ó. Eu vou pegar essas carneirinhas aqui. É mais fácil. Vai. Tá. Errei. Vai. Ai, meu Deus. Tá difícil. Boa. Vou conseguir. Vai. Agora é só hora de evoluir. Vai. Boa. Matei. Beleza. Beleza. Meu Deus. Ele vai evoluir. Ele vai evoluir. Kaique. Tô vendo, eu tô vendo. Vai. Caramba. Vai. Ele tá crescendo, ele tá crescendo. Que da hora. Meu Deus. Que da hora, velho. Agora é um Charminion. Olha isso. Caraca, velho. Que top, velho. Vai, vamos batalhar. Vamos batalhar, vamos batalhar. Vai, vai, vai. Vai. Ainda tô com aquele primeiro desde agora. Vai. Fight. Ah, o Pokémon tá com pouca vida. Eu escolho o Scratch. Vai. Caraca. Matei. Ih, não. Tu me matou. Idiota. Um Hit. Meu Deus. Vai. Qual o nível do seu? Matei. O meu era 36. O meu é 18, né, boçal? Caraca, velho. Tá, mas beleza. Agora que o meu Charminion, ele já evoluiu. O meu Charmander evoluiu. E a gente já tá com alguns Pokémons mais fortes. A gente já consegue continuar a nossa batalha Pokémon. A nossa jornada Pokémon. E agora a gente vai ter que fazer algumas Pokébolas e algumas Ultra Balls pra gente conseguir pegar mais Pokémons pra gente. Bora lá, Kaique? Bora. Bora. Tu já tá com alguns Apricornos aí? Tô. Vambora, moleque. Vamos continuar essa bagunça. Tchau! Tchau! Tchau, tchau